Bom pessoal, o vídeo de hoje é esse, uma sobremesa, um cural de milho verde, muito fácil de fazer, foi minha esposa que fez. Muito bonito galera, feito de milho verde, para você comprar espiga no mercado, ou hortifruti, rala, bate no liquidificador, leva creme de leite, de um leite, aí eu vou deixar a receita na descrição. Muito fácil de fazer, como vocês podem ver, meu pratinho já está ali, eu já vou provar. Está quente, mas não estou aguentando esperar esfriar. Bato a canela por cima, fica muito bonito. CREATADO CREATO Vamos lá. é bom pessoal isso aí eu vou provar mas ficou muito bom eu vou deixar a receita lá na descrição é isso aí se gostar deixe seu joinha e compartilhe com os amigos um abraço a todos